Está ocorrendo algumas batalhas aqui no meio da floresta. Eu só estou observando aqui com o meu Wyver. Opa! Vai cair ali. Nossa, velho! Caiu. Tirar no certo está conseguindo. Derrotou dois ainda por cima. Ô, louco, maluco. Opa, tem alguns outros Wyvers aqui. Será que eles estão caçando? E eles estão lutando um com o outro? Ih, está tendo batalha aérea aqui, pelo que eu estou vendo. Olha o pau quebrando. Eita, pô! Olha só. Ih, rapaz. Cruzou embaixo de mim aqui? Ou será que eles estão juntinhos? Ó, chegou a galera. Eita! Parece que a gente vai fazer uma tropa aqui, ó. Todo mundo junto já. Mergulhou. Vamos descer aqui. Pronto. Vamos ficar aqui agora. Eu achei que eles estavam batalhando entre si, só que não, né? Do outro lado tem mais um lá, ó. Ih, tem outro. Chegando uma galera. Ih, rapaz. Um dos nossos está sendo atacado ali. Vamos tentar ajudar ele. Vou chegar aqui no rasante quase. Ih, estou chegando, cara. Estou chegando. Aí, cheguei. Vou morder, vou morder. Estou atrás aqui. Fica tranquilo. Estou dando uma mordida nele. Colei. Aí, ó. Caraca, cabeçada e cabeçada. Estou tentando ajudar o cara. Aí, ó. Toma. Está mega machucado. Morge, morge. Não. Caiu. Vou morder, vou morder. Toma. Toma. Eliminei. É. Mas, infelizmente, custou o nosso amigo. Chegaram alguns outros Wyvers aqui. Caraca. Ele deu uma trompada ali no Eutriceratops. Tá. O problema é que eu estou ferido aqui. Infelizmente, vou ter que sair, né? Sai correndo. Sai vazado. Enquanto eu estou descansando aqui, está acontecendo uma caçada. Estão cruzando ali, ó. Ih, rapaz. Eu acho que estou atacando até o da própria espécie. E estão cruzando aqui atrás. Tem que ficar atento. Já vou me levantar agora. E eu acho que eles foram para lá, ó. Ó, está vindo tirando um Sororrex ali. Agora a gente pode sair daqui. Perfeito. Vamos ver se a gente consegue encontrar ali, ó. Ó o grupinho. De fato, eles estão indo atrás de outro da mesma espécie. Eita, nossa. Deu briga interna. Ok, né? Pessoal, o Alioramos está tentando morder o nosso amigo aqui. Ô, qual é? Toma. Morde ele. Caraca, ele está em cima de mim, velho. Estou mordendo. Isso aí. Vou morder, vou morder. Caraca, velho. Não, não, não. Corre, 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 corre. Socorro. Me salva aí. Aí, estou mordendo, estou mordendo. Beleza. Vou me afastar aqui, peraí. Aí, vou me afastar. Vamos correr para lá. Caraca, velho. Quase que o Alioramos me elimina. Que desgraça. E eu vou ter que deitar agora porque eu estou sangrando. Pronto. Cheguei aqui, ó. Maluco do céu. Foi muito perto. Aí, estou descansando agora. Então, está tudo tranquilo. Agora, é só ficar aqui escondidinho e descansar. Tentei salvar o meu amigo ali e quase que eu fui para a vala. E pelo que dá para ver, ele está lutando ainda com outro Ivor. Infelizmente, a gente está com pouca vida, então eu não posso fazer muita coisa. Mas, vou me levantar aqui. Aí, ó. Levantei e vou. Nossa, não vou poder fazer nada. Ele eliminou. Caraca, conseguiu aqui derrotar um Ivor. Maluco do céu. Potente esse Alioramos. E eu estou vendo que está tendo mais batalha aqui, ó. Tem um pequeno Ivor ali. Tem vários outros em volta. Nossa, estou dando uma mordida nele. Eu não vou poder fazer nada, infelizmente. Ó, está rolando aqui as batalhas. Estão tentando morder. Está chegando outro ali. Caraca, cercaram ele. O problema é que eu estou com pouca vida. Então, se eu descer ali e tomar uma mordida, já era. Então, a gente não pode facilitar nem nada. Vou ter que me recuperar mesmo. Ó, caiu. Caraca, o projeto de javali lá deu uma mordida e derrotou um Ivor pequeno. Tem batalha para tudo quanto é lado, velho. Ataque dos dragões aqui. Então, eu estava me curando aqui. E acredite, se quiser, apareceu um Concavinator e tentou me morder. Aí eu tive que me afastar agora, mas pelo menos deu para recuperar um pouquinho. E ali na frente eu acabei de ver. Caraca, uma disputa no mano a mano aqui, ó. Eu estou dando a volta aqui e ele está olhando para mim. Olha. Sério, eu estou com muita vontade de morder ele. Ó, eu vou descer, galera. Ah, mas eu estou com pouca vida. Ó, ele não me viu. Vou chegar bem de mansinho aqui, ó. Ó, foi, foi, foi. Agora, galera, agora, 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 agora. Aí, ó. Toma. Aí, toma. Toma. Caraca, maluco. Eliminei. Nossa, eliminei uma mordida ainda. Aê. Vou comer a carcaça agora. Ha, ha. Tem que aproveitar as oportunidades da vida. Muito bom, ó. Nham, nham. E eu não sei como, mas tomei uma mordida suprema ali, velho. Ele me pegou pelo pescoço ainda por cima. Vamos dar um grito aqui, ó. Aê, grito da vitória. E tem... Ô. Peraí que tem um Rex ali atrás. Ele está vindo para cá? Não, ele está indo atrás do Saurópode? Não, só passou ali. Beleza. Ó, tem um Rex ali. Vou mandar aqui um sinal para ele. Esse aqui, ó. Ó. Aqui para ti, ó. É para ti mesmo, Rex. Rex e já mandou uma mordida. Que ameaça. Ha, ha, ha. Ó, Rexinho. Rexinho. Ih, o outro vai vir aqui. Tá, vamos levantar voo. Vamos sair daqui, galera. Vamos vazar, porque eu estou com essa vida pequena aí. Não dá para brincar muito. Eu sei que eu mandei uma zoeira ali, mas... Não queria combate, na verdade. Estou numa perseguição frenética aqui. Ele está correndo a toda velocidade. E eu voando aqui em direção a ele. Tentando pegá-lo. Mas ele é muito rápido. Já me viu. Aí, é agora, galera. Ó, aqui, ó. Opa, entrou no meio do mato. Está tentando escapar. Vou pegar, vou pegar. Eita. Oh, quase bati a cabeça na árvore. E ele contava com isso. E agora, ele está aqui me ameaçando, ó. Sai aqui na rua, seu filho. O meu ataque de oportunidade aqui não vai rolar, porque como eu estou machucado ainda, é difícil a gente atacar, né? E também porque eu não consigo morder enquanto vou. Eu acho que eu sou muito jovem e não tenho essa habilidade ainda. Ok, eu vou me afastar dele agora. Vamos sair para cá. Pelo que parece, talvez tenha alguma batalha aqui. Ó. Eu acho que eles estão esperando só a oportunidade para descer, né? Assim que eles enxergam algum Ivor, eles já querem pegar. Esses dinossauros aí, não, não, não. E ó, aqui, ó. Acabei de encontrar outro Triceratops mutante. Está correndo para lá, provavelmente se juntar alguns amigos. Olha só, acabaram de derrubar ali, ó, um estegossauro. Eu acho que eu vou descer. Só que o problema é que está tendo mais batalha. Eu queria pegar um pedaço e ainda por cima eu preciso tomar água. Ih, vai cair aquele pequenininho ali, ó. Ó, não vai resistir. Caiu. É, já era. E infelizmente, a caracaça do estegão se foi. Vou descer aqui. Ele está lá atrás ainda. Eu acho que ele está devorando as carcaças. Vamos deitar aqui. E primeiro, claro, tomar uma água antes disso. Aí eu já recupero um pouco. E aí a gente já fica meio que 100%. Ele está procurando alguma coisa para caçar, galera. Correu para lá, ó. Foi para o mato agora. E eu acho que entraram em extinção aqui os Wyvers. Porque eu não estou encontrando mais nenhum. Eles desapareceram completamente. Estou tomando minha água aqui. Ainda vai demorar um pouco. Mas eu acho que eu vou deixar ali pela metade. Acho que assim está bom, na realidade. Não tem por que a gente ficar todo cheio. Tem bastante água aqui em volta. Então eu vou sair para cá e vou deitar um pouco, como eu falei. Aí a gente recupera. E eu dou mais alguma voltinha. Acabei de chegar aqui em um local interessante para a gente. De repente, a gente pode ficar por aqui, né? Já que, infelizmente, eu não posso mais lutar com ninguém. A minha vida está muito baixa para isso. Eu até vou incomodar aqui o bichinho. Espera aí. Vamos perturbar esse ninho aqui, ó. Aí vamos dar aquela cavocadinha. Aí eu posso tentar capturar o bicho que sair aqui. E aí a gente fica dormindo por aqui mesmo. Daqui a pouco vai ficar de noite. Então a gente vai ter que ficar atento aí, porque alguns dinossauros caçam à noite. Ó, saiu aqui, ó. Vamos pegar. Toma. Ah, volta aqui. Aí. Caraca. Consegui. Perfeito. Agora a gente gira aqui. Pega a nossa comida. Aqui, bem na boca. E vamos embora, galera. Vamos subir em alguma pedra aqui, ó. Porque daí a gente pode comer mais tranquilamente. Aqui, ó. Pronto. Perfeito. Ali o lagartinho, ó. Ó. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. E é isso aí. Lembrando que a gente tem também o Seja Membro e o site oficial do canal. Tudo aqui na descrição. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.